Música O Superior Tribunal de Justiça discute em repetitivo se a pessoa física que exerce serviço notarial ou registral é contribuinte do salário educação. A primeira sessão afetou recursos especiais de relatoria da ministra Assuzete Magalhães para julgamento sob rito de repetitivos. A questão foi cadastrada como tema 1228 e ficou redigida assim. Definir se a pessoa física que exerce serviço notarial ou registral é contribuinte da contribuição social do salário educação, prevista no parágrafo 5º do artigo 212 da Constituição Federal de 1988, instituída pelo artigo 15 da lei 9.424 de 96. A relatora ministra Assuzete Magalhães ressaltou que questão jurídica semelhante foi objeto do tema 362 dos recursos repetitivos, o qual estabeleceu que a contribuição para o salário educação tem como sujeito passivo as empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam risco de atividade econômica, urbana ou rural com fins lucrativos ou não. Segundo a Associação dos Notários e Registradores do Brasil, em 2021 existiam mais de 85 mil empregados seletistas de cartórios no país. Para a ministra, além de possuir relevante impacto social e econômico, o tema em debate apresenta relevante caráter repetitivo. A comissão gestora de precedentes do STJ identificou seis acordos e 88 decisões monocráticas sobre a matéria, proferidos pelas primeira e segunda turmas do tribunal. O colegiado também determinou a suspensão dos processos individuais ou coletivos sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância ou que estejam em tramitação no STJ. Legenda Adriana Zanotto